Vou colocar leite nesse latão de Coca-Cola e criar uma poção para ficar saradão. Isso não me parece uma boa ideia. E o que poderia dar errado? Você vai ver, não vai acontecer nada, vou misturar o leite na Coca-Cola e... Não falei que ia dar em merda. E o que poderia dar errado?